Hoje o Instante Fashion está imperdível, nós vamos falar sobre o que? Moda praia, não saiam daí! Com certeza uma das maiores tendências moda praia verão 2018 são os maiôs. Aqui nós temos um com estampa de folhagem e ele vai bem com tudo. Não se apeguem somente a usar essa peça na praia. Com uma calça ou com uma saia ou com shorts, ela vai bem em qualquer ocasião. Não existe coisa mais chique que estar na praia utilizando um belo chapéu. Isso não é uma tendência, mas é uma dica de moda importantíssima pra que o seu look praiano fique incrível. Guarde essa dica. Seguindo as tendências dos maiôs, olha que lindo este que eu achei aqui no Center Valley Shopping. Ele tem esse movimento e percebam que você pode usar ele com outras peças, não só com o maiô. Imagina esse maiô com uma bela saia ou com shorts, jeans super bacana. Você estará pronta pra balada. Para as mulheres que não abrem a mão de usar um belo biquíni na praia, que tal este daqui? Que a parte de cima é em formato de ciganinha, que também é outra tendência pro verão 2018. Olha que bacana! Falar de praia no Brasil e não falar de sandálias de dedo seria uma afronta. Aqui no Center Valley Shopping a gente tem uma loja, aonde eu achei essas sandálias personalizadas pra você arrasar na praia. E agora, olha isso que charme, que bacana! São sandálias com Swarovski pra você não perder o glamour, mesmo com o pé na areia. Não é demais? E essa toalha, gente? Ela não gruda areia e dos dois lados ela vai secar você. Olha que bacana! Outra coisa que eu achei muito interessante são essas necessaires emborrachadas pra você levar o seu celular, o seu cartão, o seu dinheiro, sem ter perigo de molhar na praia. Pessoal, isso daqui com certeza é uma grande dica. O programa hoje vai ficando por aqui. Curtam as nossas redes sociais. Beijo fashion pra vocês!